Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui pessoal para gravar um vídeo muito legal Que vai ser pessoal, a nossa Sara responde E antes de começar o vídeo pessoal, não se esqueça de ir lá no canal do website da Julia e se inscrever Então agora deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito para a gente chegar a 2 mil inscritos Então agora bora para o vídeo Bom pessoal, vamos para a primeira pergunta E a primeira pergunta é do mundo da Manu Beijão Você mora em casa ou prédio? Gente, eu moro em casa A segunda pergunta é do Henrique Você está estudando em casa? Bom gente, eu vou começar a estudar dia 8 No caso que é amanhã No caso que é amanhã, né? Mas eu não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo A próxima pergunta pessoal é do canal do Felipe Beijão Qual é o seu biscoito favorito? Meu biscoito favorito pessoal do momento é cookies E a próxima pergunta é da Isadora Você tem animal de estimação? Bom gente, até que eu tenho Só que eu não tenho gato e nem cachorro Eu tenho carneirinho, galinho, tem de coisa Porque eu moro na roça A próxima pergunta também é da Isadora Qual é a sua altura? Bom gente, tem 1 metro e 50 Acho que é 1 metro e 50 Canal do Felipe de novo, gente Qual é o seu filme favorito? O meu filme favorito agora pessoal é Cinderela Pop E a próxima pergunta é do fancrube Halip Nome completo? Ana Sara Alves Rocha Cor preferida? Rosa e preto Idade? 12 anos E a próxima pergunta é da Carla E a última pergunta Você já tem a placa do YouTube? Bom gente, ainda não tem a placa do YouTube Eu acho que a gente ganha a placa do YouTube Quando a gente tá com 100 mil inscritos Então gente, se vocês querem que eu ganha a placa do YouTube Escreve muito, compartilha Quem sabe um dia eu chego a 100 mil inscritos Então pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreve aqui no canal Um beijão E até o próximo vídeo Tchau